Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês, meus amores? Tô de volta e hoje nós vamos para o último devocional, o devocional do dia 7. Ai, gente, tô muito feliz. Foi uma bênção gravar esse vídeo pra vocês. Esse estudo, essa semana de devocional me surpreendeu bastante. Hoje eu já te convido a você pegar o seu cafezinho aí, tá? E vamos começar o nosso devocional. Hoje nós vamos para o sétimo dia, né? E pra quem não viu, quem tá vendo a primeira vez esse vídeo, gente, eu gravei uma semana diária de devocional, tá? Então se você não viu, vale a pena dar uma conferida aí nos vídeos atrás desse. E, gente, vocês não têm noção, foi muito difícil gravar esses vídeos. O meu Sonny Vegas, que é o editor do meu vídeo, ele nunca deu o problema que ele deu dessa vez. Então agora, pra mim subir os vídeos pro canal, já do quarto vídeo em diante, pra mim editar o vídeo, eu tive que editar pelo celular. Então assim como é difícil pra você, pra mim, pra qualquer pessoa, é difícil. Cada um vai ter que vencer suas guerras pra continuar no devocional. Não é fácil, não é fácil você fazer o devocional, mas é muito gostoso, é muito importante pra sua vida espiritual, tá bom? Então como eu já expliquei pra vocês, três coisas que você precisa pra fazer o devocional. Um caderninho, pra você fazer anotações importantes, sua Bíblia, e uma caneta. É muito importante essas três coisas, porque sempre vai ter uma coisa que você vai precisar anotar, às vezes você tem uma dúvida e aqui você consegue a resposta. Então é importante você fazer isso, tá? Agora é 10h19 aqui da manhã. Eu vou gravar esse vídeo, correr, editar e subir pro canal. Eu acordei cedo hoje só pra fazer isso com vocês. Então, gente, não é fácil. Então, foi um sacrifício, foi difícil, mas chegamos aqui, chegamos ao sétimo dia do devocional. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você ter feito parte disso comigo, desse projeto, por você ter abraçado ele. Então, pra começar, nós vamos o quê? Começar fazendo uma oração breve, tá? Pra gente pedir pro Espírito Santo vir aqui nesse momento, fazer parte, falar conosco, tá bom? Então vamos lá? Fecha os teus olhos, liga o teu pensamento ao céu e vamos falar com o Senhor. Espírito Santo de Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Estamos aqui no sétimo dia, com coração grato. Queremos muito te agradecer por tudo que o Senhor nos ensinou, por tudo que o Senhor falou conosco nesse dia. Nos dá um dia abençoado, cheio de vitórias, nos guarda, nos fortalece, nos livra de todo mal. Então, em nome de Jesus, fala conosco nesse dia também. Recebe o nosso devocional. Fortalece essa pessoa que tá aí do outro lado da telinha. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje, aqui no meu caderninho, eu fiz umas anotações pra gente falar sobre gratidão. Eu preciso falar de gratidão hoje porque temos que ser grato e eu quero explicar um pouquinho da importância que é você ser grato, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Então vamos lá, eu vou começar aqui o nosso devocional de hoje. E uma coisa muito importante da gratidão é que ela não pode estar condicionada a um dia bom. Como assim, ah, hoje eu só vou ser grato porque eu consegui essa bênção, porque Deus me deu a bênção tal. Então, glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigado. Não, você não pode ser grato só no dia bom. Você tem que aprender a ser grato sempre no dia bom e no dia mal. Por quê? Porque Deus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, se aqui nós vamos ter aflição, vai ter o dia que não é bom, vai ter o dia que nós vamos estar vivendo o dia mal. Então, é muito importante você ser grato no dia mal, tá? Igualmente no dia bom. Porque se você focar a sua gratidão somente no dia bom, o que vai acontecer? Você só vai ser grato quando acontecer coisas boas. E se não acontecer coisas boas? E você só vai ser grato se tiver algo por ser grato. Então, se tiver algo aos seus olhos pra você ser grato. Porque todos os dias nós temos motivos pra agradecer, mas às vezes nós não percebemos isso. Entende? Quando você aprende ser grato só no dia bom, você vive frustrado, você vive triste, você vive preocupado. Você vive com peso sobre você. Mas se você aprender a ser grato no dia bom e no dia mal em todo o tempo, você vai aprender a ter mais confiança em Deus, porque você vai entender que Ele sempre tem o melhor pra nós. Então, às vezes nós almejamos tanto uma coisa, mas não é só aquilo que Deus quer te dar. Deus quer te dar algo maior, algo melhor do que aquilo que você queria. Então, Ele não te concede aquilo. Aí você não é grato porque você não recebeu o que você queria. Entende? A gratidão, na verdade, tem que estar ligada em Deus. Seja grato o tempo todo. Ser grato, gente, é realmente uma escolha. Ser grato é você escolher ser grato. Então, é muito importante você ter noção disso. E temos que ser grato o tempo todo. Nos alegrar tanto no dia bom como lá, quando você estiver no deserto passando aquela luta grande, aí que você tem que ser grato. Em Filipenses 4.11, nos diz assim, Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É muito forte esse versículo, gente. Então, quando você aprende que pra você ser grato não pode estar ligado à sua situação, você aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Então, isso é muito importante. Vou botar essa bíblia aqui. Tá? Então, seja grato. Aprenda a ser grato em toda e qualquer situação. Sabe? Temos que ser gratos não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis, nos momentos ruins também. Quando você aprende a ser grato, todos os dias você vê que você tem muito e muito mais pra agradecer. Então, a pergunta de hoje. Será que você tem sido grato a Deus? Ou você só é grato no dia bom? Pense nisso. Isso é muito importante. Isso é importante porque se a sua gratidão tiver relacionada só ao dia bom, você vai viver frustrado, você vai viver triste, porque você vai pensar, Ah, eu quero isso, mas ainda não aconteceu. Ai, meu Deus, quando vai acontecer? Será que vai acontecer? Ai, não vai acontecer. Então, você vai viver frustrado e triste. Por isso é importante ser grato em todo o tempo. A gratidão, gente, ela move o coração de Deus. Lembra do povo israelita lá no deserto? Vocês lembram? O quanto Deus provia na vida deles, o quanto Deus os abençoava todos os dias. Todos os dias. Deus mandava o pão de tomar café de manhã, Chovia pão. Para ficar mais fácil de você entender. Chovia pão. Deus mandava o maná dos céus. Deus mandava. Ai, eles acharam o rumo e começaram a reclamar. Eu quero carne, eu quero carne. Choveu carne. Choveu aves, galinhas para eles comerem. Então, quando era de noite, Deus estava lá em forma de uma coluna de fogo, esquentando, iluminando, para eles não ficarem no escuro. Quando era dia, Deus estava lá com uma nuvem, cobrindo eles, livrando eles do sol. Imagina o calor do sol no deserto. É muito quente. Muito quente. Os israelitas, eles sempre murmuravam, sempre que eles não tomaram posse da terra prometida. Por quê? Eles morreram no deserto. Porque era uma geração ingrata. Então, temos que aprender a ser grato, não só no dia bom, mas no dia mal também. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Temos que ser grato em qualquer situação. Por quê, gente? Porque a gratidão, ela é uma escolha. Você escolhe ser grato. Então, faça essa escolha hoje. Escolha ser grato a Deus por tudo. Você vai viver um novo tempo na sua vida. A cada dia que você começar a fazer o devocional, o diário, você vai entendendo mais, que você tem mais e mais e mais para agradecer. Você vai, todos os dias, você vai ver o quanto de coisa você tem para agradecer. e que você não via antes, que você não agradecia antes. Por quê? Porque o devocional, meio que ele vai abrindo os teus olhos espirituais. Você começa a ver as coisas de Deus na sua vida. Sabe? Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo na terra. Você vai ter o tempo de plantar. Nesse tempo, não vai ser fácil você ser grato, mas você tem que ser grato. Porque você, sendo grato, você vai chegar na colheita mais fácil, mais rápido. Então, muitas das vezes, você vai parar para pensar, nossa, eu não tenho sido grato. Peça a Deus isso. Peça ao Espírito Santo isso. Lembra? Falamos aqui sobre o Espírito Santo. Então, se você não viu, volte aos vídeos anteriores e veja. Ele está aqui para nos ajudar, para ser o nosso consolador, para nos ensinar. Peça a Ele, Espírito Santo, me dá gratidão, me ensina a ser grato a cada dia. Ele vai te ensinar. Então, ó, 1 Tessalonicenses 5, 18, dizem assim, Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. O que que está falando? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para você. Quando você aprende a ser grato, você vai viver a vontade de Deus. Quando você aceita Jesus, você está falando, o Senhor hoje, o Senhor vai mandar na minha vida. Eu não vou mais fazer o meu desejo da minha carne. Eu não vou mais mandar na minha vida. Quando você aceita Jesus, é como se você estivesse assinando um contrato. Jesus vai reger a minha vida. Então, se Ele vai reger a sua vida, você vai viver a vontade dEle na sua vida. Então, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E é sempre muito melhor do que o que a gente quer para nós, do que a gente pensa para nós. Então, temos que viver a vontade de Deus. Às vezes você pensa, nossa André, mas eu estou vivendo uma fase muito difícil. Eu estou vivendo um deserto muito longo. Eu estou vivendo um problema super difícil. Como que eu vou ser grata na dificuldade que eu estou hoje? Sabe como você pode ser grato? Você está respirando? Você acordou hoje? Você está com saúde aí? Ou você está lá no hospital, precisando de uma máquina para respirar por você? Ou você está lá na fila do hospital, esperando para ser atendido porque você está com coronavírus? Sabe, estamos vivendo numa época de pandemia mundial. Tem uma doença aí que está matando milhões e milhões de pessoas. Então, hoje você está aqui vivo, respirando. Respire fundo aí agora. Olha que coisa mais gostosa. Olha que poder de Deus. Você está respirando. Você está saudável. Tem muitas pessoas que não estão saudáveis agora. Tem muitas pessoas que não estão respirando agora. Já te dei um motivo para você ser grato hoje. Apesar dos seus problemas. Porque todos nós temos problemas. E, gente, a gratidão está totalmente ligada em viver a vontade de Deus. Você tem que entender que quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai ser grato. Mais você vai ser grato. Como que você se relaciona com Deus? Fazendo um devocional diário. Faça, continue. Hoje é o sétimo dia, mas não é o último. É o começo. Continue, continue, continue. Faça sempre no dia bom ou no dia mal. Que você vai viver o melhor de Deus para a sua terra. O Espírito Santo, ele nos ensina a cada dia. Peça a ajuda dele. Peça a ajuda do seu superpoder. Use o seu superpoder, que é o Espírito Santo. Na Bíblia, nós vemos que Jesus, ele nos ensinou a ser grato. Na multiplicação dos peixes, ele tinha poucos peixes. Era uma multidão e era pouco. Eram três pães e dois peixinhos. E tinha uma multidão para ele alimentar. Então, ali ele nos ensinou o poder da gratidão. O que ele fez? Discípulos, tem quantos peixes? Tem quantos pães? Três pães e dois peixinhos. É? Então tá. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse alimento. Quando ele baixou o cesto, tinha muito pão. A Bíblia diz que toda a multidão comeu e ainda sobrou. Ainda sobrou. Então, quando você aprender a ser grato, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida e ele vai triplicar as bênçãos na sua vida. O que você estava pedindo, ele vai te dar muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. E muito maior. E você vai usar e você vai ter pra dar, pra emprestar. Porque isso vai levar você no sobrenatural de Deus. Ser grato. Escolha ser grato. Ser grato é uma escolha. Não seja grato só no dia bom. Não seja grato só quando você conseguir realizar um sonho. Seja grato hoje. Seja grato sempre. Porque a gratidão move o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Chegamos ao final do nosso devocional. E com o coração super grato a Deus. Porque foi poderoso na minha vida esse devocional. Vocês não tem noção. E eu louvo a Deus por isso. Louvo muito a Deus. E toda honra, toda glória seja dada a Ele. Peço que você continue esse devocional. Se você tem dificuldade de continuar sozinho. Vou te dar algumas dicas. A primeira. É sempre importante você ouvir uma música antes. Se eu tivesse uma voz boa pra cantar. Eu tinha cantado o hino todo dia aqui. Antes de começar o devocional. Por quê? Porque o hino de adoração é melhor, tá? Puxa no YouTube. Hino de adoração. Tem muitos. Porque quando você louva o Senhor. Você vai preparando o seu coração. Pra ouvir a palavra de Deus. Então é muito importante. E faz muita diferença. Ora o Senhor. Antes de você começar o seu devocional. Mas também ouça o hino. Porque você vai ver que vai ser mais poderoso ainda. Ah, eu não sei como fazer. Não sei o que ler no devocional. Baixe o aplicativo da Bíblia. Vai lá no Play Store. Baixe o aplicativo da Bíblia. Bíblia Sagrada. JFA. Coloca assim. E aí lá tem o devocional diário. Você pode escolher um estudo. Você pode escolher ler a Bíblia todo dia. Tem vários planos de leitura. Tem um que tem o nome de devocional. É um versículo por dia. Você abre e lê. Então tem várias formas de você fazer o devocional. No aplicativo da Bíblia, tá bom? Pegue, anote, baixa o aplicativo. Comece a fazer esse devocional. E é importante que seja de manhã. Porque o seu dia fica muito mais leve, sabe? Busque primeiro o reino de Deus. Então de manhã busque primeiro a Deus. Que as outras coisas ele vai acrescentar no seu dia. Amém? Então vamos fazer a oração pra gente finalizar. Feche os teus olhos. Ligue o teu pensamento ao Senhor. E vamos agradecer. Vamos ser gratos a ele hoje. Por esse devocional abençoado. Eu quero muito que vocês comentem aqui. Quem não comentou até hoje, comenta aí. Hoje é o último dia pra você comentar. Fala pra mim como foi. O que você achou. Se você gostou. Tá bom? Então vamos lá. Senhor meu Deus, eterno Pai. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo, por ter me guiado. Por ter me dado palavras. Por ter falado com a tua igreja através da minha vida. Nos ajuda, nos ensina a continuar a ser constantes. Nos ensina a escolher ser grato. Coloca gratidão no nosso coração. Nos guarda, nos dá um dia abençoado, um dia leve. Eu oro pela vida dessa pessoa. Eu declaro a tua paz na vida dela. Eu declaro a gratidão no seu coração. Eu declaro saúde. Eu declaro ousadia em ti. Guarda, livra de todo o mal em nome de Jesus. Abençoa tudo que nós formos fazer nesse dia. Nos ajuda a ser constantes no nosso devocional. Nos fortaleça no dia mau. Nos fortaleça no dia bom. E muito obrigada, Espírito Santo. Muito, muito, muito obrigada. Eu te amo, eu te amo, eu te amo muito. Muito obrigada. Vem estar sempre me usando. Vem estar sempre me enchendo. Eu dependo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente. Então é isso. Já deixa o like no vídeo se você gostou desse devocional. Comenta como foi pra você. Vai ser uma honra poder ler lá o seu comentário, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.